Olá, amigos de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Estou aqui com os dois médicos, o Dr. Paulo e o Rodrigo, aqui, o anestesista, bem como o Marcelo Alvaro Antônio, do meu partido. Juiz de Fora foi o local onde eu nasci novamente, e das mãos dessas pessoas. Deus operou, então, usando as mãos e as inteligências dessas pessoas. Eu quero agradecer do fundo do coração essa nova oportunidade de estar vivo. Um grande abraço ao Juiz de Fora. Obrigado, Marcelo. O que aconteceu faz parte do destino. E, se essa for a vontade de Deus, nós ganharemos essas eleições e mudaremos juntos o destino do nosso país. Muito obrigado a toda a equipe, médicos, enfermeiros, demais funcionários da Santa Casa de Juiz de Fora. Muito obrigado ao povo de Juiz de Fora pela recepção maravilhosa aqui, em proporção naquele momento. E, pode ter certeza, o Brasil é nosso. O Brasil é nosso.